Mais de 70% das cidades não cumprem lei do ensino afro-brasileiro, ou seja, 7 em cada 10 secretarias municipais de educação não realizam nenhuma ação ou poucas ações para a implementação do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Essa pesquisa foi divulgada em abril, realizada pelo Instituto Alana em parceria com o GLDs Instituto da Mulher Negra. Mas por que o ensino afro-brasileiro é importante para as escolas? Falar sobre a África nas escolas é fundamental por diversas razões. Primeiro, reconhecimento da história. Reconhecer e valorizar a história do continente africano é importante para desmistificar a visão eurocêntrica e também trazer a diversidade cultural nos currículos escolares. Segundo, a educação para igualdade. Ao incluir a história e a cultura da África nas escolas, estaremos promovendo a educação para igualdade, tolerância e respeito à diversidade. Isso é importante, especialmente em um país como o Brasil, que tem uma grande população de afrodescendentes e indígenas, que ainda enfrenta preconceito e discriminação. Terceiro, conhecimento sobre a diáspora africana. O Brasil tem uma grande população de afrodescendentes, que representa 55% da população. E ao conhecer mais sobre a história e cultura da África, podemos entender melhor sobre a história e a cultura afro-brasileira, o que pode levar ao maior reconhecimento e valorização desta população. Quarto, o incentivo à pesquisa. Ao incluir a história e a cultura africana nas escolas, estaremos incentivando a pesquisa e a produção de conhecimento. E isso pode gerar uma maior produção de livros, artigos, pesquisas e estudos sobre a África. E isso também pode ajudar a combater estereótipos e o preconceito. Quinto e último, preparação para o futuro. A África é um continente em desenvolvimento e crescimento econômico, com um grande potencial para o futuro. Ao incluir a história e a cultura africana nas escolas, estaremos preparar os nossos jovens para um futuro cada vez mais globalizado, onde a África cada vez mais terá um papel importante. A ausência de conteúdo afro-brasileiro nas escolas reforça cada vez mais a visão eurocêntrica na história e também a ausência de políticas públicas. Eu vivo uma grande dificuldade para levar as palestras nas escolas, tanto públicas e privadas. E você, o que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui quais políticas públicas que a gente pode colocar em prática para colocarmos a história e a cultura africana nas escolas do Brasil inteiro e do mundo.